Meu Deus Você vai deixar o Jopato na par aí? Voou, lógico Vambora Faz tempo que o time não muda, hein, mano Faz tempo que o time não muda Me enganaram, velho Deixa eu ver o zap zap um WhatsApp 3 conto para mudar a cor do cabelo e eu nem queria, essa é a pior parte Peraí, rapidinho Vambora? Traz mais Persona? Não Brincadeira, tá Agora assim que a gente Desintoxicar do Pokémon Eu vou jogar Persona de novo Mano, eu não sei onde tem a loja de roupa não, tá Vou desistir Espero que vocês me aceitem, mesmo usando esse uniforme Aqui, mano Não façam bullying comigo Porque eu sou o mais pobre Que frequenta essa escola aqui Alô? Ah não Ah não Ah não Ah não Você não entendeu? Se você entrar no Team Star Você pode brilhar como qualquer um Ah não Ah não Sério, o que que tem de errado com você? Você não quer Brilhar igual Amigos como nós? Realmente não Olha A gente tem uma cota que a gente tem que preencher com novos membros Só assina logo isso Ahn... Eu prefiro que não Ajuda, ué Tô me sentindo um homem-aranha apontando um pro outro, cara Que porra é essa, velho? Se você tá aqui pra assinar, então você vai ser o próximo Mas a gente tem que colocar isso aí na mochila primeiro Nós somos o Team Star, criança Nós brilhamos tão forte que machuca quem olha pra gente Mas você já sabia isso, né? Não Ah, outro ignorante Aqui Eu finalmente sou parte do Team Star E eu ainda não tenho respeito Eu tenho que trabalhar pra subir meus ranks Ei, a gente não pode deixar algo desse tipo escapar A honra do nosso time tá na linha Então a gente não tem escolha a não ser batalhar, né? Isso é verdade É... Mantenha os olhos abertos nesse... Nesse pequeno quatro estrelas aqui Eu vou ter certeza que... Essa carne nova, essa face nova, veja as estrelas Ah, vai embora Eu disse que não ia batalhar Ah, não, ia batalhar Olha Braba Que porra é essa? Baixar um pouquinho então Legal que o Scott azul e vermelho tem óculos redondos, então talvez consiga depois... Acho que não Em dois minutos de cena da equipe vilã eu joguei eles mais do que em duas horas Por que um ninguém como você é tão bom em batalhas? De qualquer forma, isso não é justo Nem... Não é possível Ele derrotou você? Ué, eu tava de olho fechado esse tempo todo Isso quer dizer que eu tenho que batalhar com esse garoto agora? Eu sou o membro de rank mais alto do Team Star Pero bueno O que vocês acham que tão fazendo? Chegou a mulher, hein? Ah, é a presidente do conselho estudantil Ela vai reportar a gente se a gente não sair fora Eu não posso acreditar em você, Scott Você não precisa encontrar batalhas aleatórias Você pode ter batalhas o tempo que você quiser comigo Aí, mano Ela me quer só pra ela, véi Que que é isso, mano? Não foi muito bem o que aconteceu Pera, eles escolheram... Eles começaram uma briga com você? Nossa, eu entendi tudo errado Entendi agora Vocês dois são do Team Star Tá escrito por todos vocês, é claro Eu aposto que vocês estavam tentando pressionar as pessoas a entrar no time, não é? Bom, isso explica tudo Eita, pô, quase eu derrubei tudo também Como presidente do conselho estudantil Parar esse tipo de trabalho nonsense é o meu trabalho Mas isso também é a chance perfeita pra te ensinar meu... Pra te dar meu presente ultra raro É, chegou aí Let's go Você obteve a Terra Orb Você coloca a Terra Orb no seu bolso de itens-chave Ah, eu posso deixar o bicho cristalizado agora? Com essa Terra Orb você pode terrastalizar o seu Pokémon durante a batalha Vamos ver Depois de terrastalizar... Mano, esse nome é difícil, hein A gente vai precisar de um outro nome rápido Eu tenho certeza que o seu Quark's vai ficar um... Tipo água Ué Normalmente você precisa de classes especiais pra ser habilitado a usar um dessas Terra Orb Mas eu coloquei umas boas palavras pra você Agora é hora de testar isso Você vai aprender a usar mais rápido em batalha do que apenas eu explicando Ah, então vem, fi Tem algum problema? Quer batalhar comigo? Eita porra Vambora, fi Vambora Tomou um pau Já bati na outra Ou vai bater nessa aqui Fala cristalizar mesmo Foda-se Então, mano O cara alisar aqui é uma merda Falar essa porra Terrastalizar Yanguus Vou descaralhar meu pato, hein Terrastalizar Vambora Vai Como é que faz isso? Oh my god Vai Jopato Fica brilhante Tá porra Plantou um coqueiro na minha cabeça Muito brilho Tá porra Não sinto Não sinto Não sinto dor Water gun Ei Let's go Caralho Muito pica, velho Entendi direito como funciona Mas muito pica, velho Será que pode usar essa porra toda hora? Não vale a pena, né, mano? Demora pra fazer animação Ah, eu tô torcendo ali, mano Perdeu e tá torcendo Muito bem, Scott Você conseguiu colocar uma cristalização sem problema Os movimentos do seu pokémon teratype vão bater mais forte ainda quando ele estiver cristalizado Algumas vezes você vai encontrar alguns pokémons que o teratype é totalmente diferente do tipo usuário Usual, né? Essa diferença pode ser Pode abrir várias opções estratégicas Você precisa carregar seu terra orb num poké center Ah Depois de curar o time Ah, então é isso Não dá pra usar toda hora Bem, eu vou no meu caminho então, tá? Hasta la vista Você vai até o primeiro ginásio? Eu não sei aonde é o primeiro ginásio Caralho Então, Team Star é basicamente um grupo de estudantes que gostam de se meter em problemas Eles quase sempre, eles quase nunca aparecem na classe E quando eles são encontrados, são em grupos E são uma dor de cabeça Toda vez que os professores, é... Tanto que os professores não sabem o que fazer com eles Pelo que eu ouvi, é... Com licença Não dá, mano, esses dois em cena é absurdo, cara Não consigo contar esses dois na tela Ah... Bom, obrigado Então... Vejo você por aí Caralho, nem falou o nome, mano Ah, olha pra você, Scott Já tá ficando um grande herói aqui no campus Eu não acho que eu já tinha visto essa garota por aqui Talvez ela também é transferida... Ela também é uma nova aluna transferida Como você E aquela bolsa do Ivy Nossa, eu amei aquela pelúcia De qualquer jeito, parece que o problema acabou por aqui Então é melhor a gente ir pra escola Se prepare pra subir a pior escadaria da sua vida Por que tu quer saber o nome dela, se tu já sabe? Ah, mano, só pra ter certeza, né, velho É o Scottonauta e o Scorchis Caralho, a pior missão chegou Vai pra escola Essa menina andando toda... Eu também sei andar assim Tirando... Tá achando que só vocês são chiques aqui Mano, o cara tem dois Rock Ruff aqui Me dá um, velho Me dá um, mano Me dá um Filha da puta Espero que coloquem o Gato da Amarola Ou o Pato Jojo no Pokémon Night Mano, acho que esses Iniciais não vão sair pra lá tão cedo não Achismo, né? Tanto que tem só o Cinderace, não é? Daqueles três Aqui estamos nós, Scott Bem-vindo à Academia Uva Esse é o Hall de Entrada Você pode se inscrever pra todos os tipos de classe na mesa atrás de mim Caralho Como assim? É grande o suficiente pra esse monte de gente batalhar aqui Mas por alguma razão São banidos São banidas as batalhas Pokémon na entrada principal Olha O... 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 O velho Que estranho Como você encontrou a sua... Como você encontrou a sua primeira... Não sei o que que é Ah, eu acho que é Qual é a sua opinião sobre a escola Eu imagino que a Senhora Nemona tem o... E o Espírito Feroz dela ajudou a você Ajudou você nisso Ela é uma verdadeira assistente da nossa querida Academia Ahn... Não que eu estava esperando algo menos do que um estudante com rank campeão, né? É, mas a estudante com rank campeão já perdeu três vezes pra mim aí, né, amigão? Tem que rever esse rank dela aí Tô zoando Tô zoando Tô zoando Bom, é como eu procuro tratar meus amigos, né, Scott? Ah, mas falando nisso A gente viu alguns dos... Alguns desses Team Star ali na cidade Você viu? Mano, olha o... Sumiu Vocês viram que tinha dois... Dois periquitos lá em cima e sumiu? O que foi isso, véi? Olha lá, Vinícius Estamos juntos demais, mano Descendo as escadas na frente dos portões Eles estavam perturbando uma garota com a mochila do Eve Isso são novidades Eles ainda estão por aí Atualmente o Scott mandou eles embora Não me diga É claro que isso é uma coisa legal de se fazer Ajudar um estudante, Mestre Scott Mas você talvez possa nos mostrar um pouco Mais das coisas por aqui pela academia E senhora Nemona Se lembre da... De chamar a Steph da escola Pra resolver qualquer tipo de problema Claro, sim, senhor diretor Uma criança com uma bolsa do Eve, você disse Eu acho que essa deve ser a senhora Penny Supostamente... Ah, eu ia ler a mesma coisa Estou aliviado de que ela está vindo à aula, pelo menos Ah, e senhora Nemona Seria bom se você reportasse ao Sr. Jack Sobre esse negócio do Team Star Como seu professor Ele deve estar disposto a ajudar nas coisas que estão acontecendo Tudo bem, senhor Ah, olha a hora Vocês dois devem se apressar A classe vai começar logo, logo A Nemona A Menona A Nemona 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 Mano, ela me ofereceu assim Não, você pode se cadastrar na aula que você quiser aqui atrás Aí eu estou sendo obrigado a ir para a aula já Nem cadastrei, não Olha essas crianças se mexendo na direita Olha essas crianças se mexendo na torra da direita Olá, todo mundo Estamos com novidades empolgantes dessa manhã Quem quer ouvir? Eu não Não estou muito afim não Eu suponho que eu deveria falar para vocês mais cedo Mas a gente tem um pequeno novo amigo se juntando à nossa feliz sala de aula hoje Certo, você pode entrar Olha como eu sou ridículo, mano, vão me zoar Você pode falar algumas palavras para fazer uma introdução? Tá Eu sou eu Jacaré é o bicho Então calmo Ele é bem legal Mal sabem eles que eu sou um capeta Parece que todo mundo já está ansioso para te conhecer, Scott Certo, então Quem quer ser o primeiro a perguntar ao nosso amigo uma questão? Ai meu Deus Eu, eu Ah, vai tomar no seu pulo, moleque Nem te amei, porra Qual a sua coisa favorita do seu Pokémon? Porra, a batalhar, cara Sério? Legal Eu também sou assim Foda-se, eu me perguntei A pergunta era para mim Mais alguém que tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta Sim, eu estou solteiro, garota Você veio para... Você... O quê? Você veio com vários tipos de enrolações para cá Então fala logo, Scott O que você espera arrumar aqui? Você deve ter algum tipo de sonho, né? Eu quero ser um treinador mais pica Ah, você vai ser Não senti firmeza na sua fala, não, hein? Você e eu Bom, obrigado por contar um pouco sobre você, Scott Eu sou o Sr. Jack Eu ensino Biologia aqui na academia E eu também sou o seu professor de casa Não entendi o que quer dizer isso Aquele é seu assento Ah, mas por que eu sento atrás? Eu queria sentar aqui na frente Eu sou muito estudioso Certo Sejam amistosos e gentis com o nosso novo colega de classe Nós seremos a 3 FPS Posso explorar? Let's go Como é que eu não giro a câmera? Como é que eu giro a câmera? Ué Ah, eu quero sair Escolha uma localização e isso que comece Vou pra cafeteria Ai, meu Deus Olha quem tá na cafeteria Olha quem tá na cafeteria Esse nóia do caralho Tá olhando a banana aí? Ô, ei Então a gente se encontrou de novo, né? Você lembra de mim, né? Não Acho que eu nunca te conheci, não Quê? Fala sério Eu te dei um miradão Caralho, velho Será que eu esqueci de me apresentar? Bom, meu nome é Arvin Ah, mano Agora eu fiquei com pena, velho Agora eu fiquei com dó, mano Não precisa me falar seu nome É Scott, né? Toda escola parece que tá falando sobre você Nossa, mano Fiquei me sentindo muito babaca agora, velho Ah, mano Coitado O garoto novo que mostrou pra... O garoto novo que se mostrou pro presidente da escola Eu normalmente nem me importaria em aparecer pra classe Mas eu vim... Mas eu vim pra escola hoje só pra falar com você Nossa nova celebridade Você precisa me ajudar Pra eu finalmente conseguir tornar meu sonho realidade Qual que é esse sonho aí, caralho? Peguei sua atenção, né? Então você quer ouvir sobre meu sonho, né? Ah, não tem opção, mano Bom Isso pode ser uma surpresa Mas o fato é Eu amo a vida de piquenique Os sanduíches perfeitamente preparados Ou o grande exterior Nada mal cozinhar, eu posso te dizer Exatamente agora eu tô pesquisando novas receitas Que podem ajudar pokémons a se sentir melhor Comidas realmente saudáveis, vê? Eu encontrei esse livro outro dia E tinha uma sessão sobre erva mística Chegou da erva mística, hein, mano? Tiba vai se dar bem pra caralho com esse cara, velho Basicamente é um tipo especial de erva Que cura vários pokémons Assim que eles comem ela Agora Existem cinco tipos diferentes de erva mística Baseado no que eu li Apenas com uma leve lambida Eles vão se sentir mais fortes E o seu sangue vai fluir Providindo novinho Produzindo nutrientes Indo contra envelhecimento E até custando o sistema imune Essas ervas parecem muito Parecem realmente uma coisa real Eu encontrei Só encontrei aqui em Paldia E são raras Mas esse livro Eu quero muito ver o Tiba jogando essa parte, cara Mas aqui no livro diz que Elas são guardadas por um pokémon titã Eita porra O que significa que vai ser bem difícil De conseguir pegar essas ervas Porque veja Os titãs Eles são Coisas como isso Ai, caralho Let's go Os monstros da área zero Descendo na área zero A gente começa a encontrar Tipos de pokémons misteriosos Nós pensamos Que tipo de coisas cruéis Podemos encontrar lá Uma pessoa do nosso time Sofreu um ferimento brutal Vindo de uma dessas bestas Mortais Forçando ele a ter que recuar Por um tempo Monstros da área zero Um membro do time de Sobrevivência Capturou uma fotografia E eu reparei Uma semelhança com um pokémon Conhecido como Donphan Mais bom Caralho Algumas diferenças Como textura E outro jeito Que ele se move E algumas Coisas biologicamente separadas Não tem muito a dizer Sobre isso Eu realmente quero Eu realmente quero conseguir Essas ervas Pra mim mesmo Mas eu não sou muito bom Em batalhas pokémon Não tem algum anime Ou anime Que mano Caralho Que Não tem algum amigo Com um pokémon Forte ou sujeito Pra me dar uma mão Eu nunca ouvi falar Sobre isso No fim das contas Aí eu vim É Rastejando Pra aquela garota Do conselho estudantil Mas aí Apareceu você E você vai me ajudar Com isso Seria perfeito Não Brincadeira Eu fiquei com pena dele Mano Eu fui muito cuzão Falando que eu não conhecia ele Mano Não Pera Eu não quero essa Resposta ainda Eu preciso registrar Os lugares Que Parecem ter os titãs No seu mapa O Arvin Só quer a ervinha Caralho O case dele É da hora Mano Dragão titã É Titã tipo ferro Titã tipo pedra Titã voador Titã de terra Oh my god Mano Não sei da onde Saiu o anime Beio Peguei uma missão Então É isso Ó a borda do Brasil É o X Mano Titã voador É o salamense Beio Não Salamense é o titã Dragão Quem que é o titã voador Nossa Tô ansioso Vamos decidir os detalhes Depois Por enquanto Pega isso Um pequeno presente Por você ter escutado Tudo que eu falei Um beijo Stardust O dragão é quem? Mano O dragão deve ser o salamense O dark deve ser o high dragon Né? Ou não? Uma batalha Tá disponível Como assim a Battleclass Tá disponível Ah eu preciso mijar de novo Esse é o Scott Certo? Eu hackeei o seu celular Pra eu poder falar com você Espero que você não se preocupe Pô é lógico que eu me preocupo Eu perdi Instagram Youtube Twitter Twitch Filha da puta É lógico que eu me preocupo O que você quer dizer Que um hackeou Bom De qualquer jeito Quer dizer que Basicamente eu tô no controle Do seu celular Agora Meu nome é Cassiopeia A do LOL? Mas Não se importa com isso Eu quero falar um negócio com você Eu ouvi que você é um treinador Com um potencial muito grande E a descrição Parece bem incorreta Tem alguma coisa Que eu gostaria de pedir pra você Me diga Scott Você sabe Você conhece o Team Star Certo? Sim Caralho É minha cara De que eu sei pra caralho Caralho Eu sei muito Bom Eu apreciar Eu apreciaria Se você fosse Frente dele O Team Star É um grupo de Ah não É tipo Eu apreciaria Se você tomasse conta deles O Team Star É um grupo de Formadores De Causadores de problemas Formado por alguns Estudantes Que estão por aí Eles causam dor de cabeça Pela escola inteira E tentam Ai mano Tem um Zuru aqui Ele roubou minha Minha atenção É trazer Estudantes pro level deles E eles se recusam Eles se recusam A A sair fora Dessa porra Então Eu tenho um grande plano Com o Team Star E forçar eles a Se desfazerem Eu vou chamar de Operação Starfall Caralho Parece importante Caralho Parece importante Mas Eu preciso de aliados Pra me Pra me ajudar Nessa operação Então Eu gostaria que você Fosse um deles Não, não Obrigado Tem mais coisa Pra ter que completar Pro KDX Ganhar ginásio Não precisa responder Isso agora Filha da puta Então por que Vocês me perguntam Se sim ou se não É o segundo Corno que me falou Tem isso aqui Você quer fazer Sim ou não Aí eu falo Ah não Eu quero fazer sim Aí eu falo Ah mas não precisa Responder agora não Pô Falou agora Por que então Porra Vejo você depois Tchau Entrou no meu Cu celular Ah mano Pelo amor de Deus Raposito Obrigado pela raid Tamo junto demais Nossa Eu preciso mijar Pra caralho Sejam bem vindos Ah Mestre Scott Ai eu preciso mijar Ah Por favor Tente falar baixo Enquanto você está fazendo Ih Já tomei esse porrão Logo de vez Caralho Só me xingam Nessa porra Vou ser mais cuidadoso Pô é mal Caralho Você não quer que nenhum Escute nenhuma Informação pessoal De qualquer Ih Esse véio é estranho Hein mano Esse véio é esquisito Hein gente Chega o cara E manda um Entrou o celular No meu cu Mano Mas entrou Honestamente Tem várias coisas Que a gente precisa ser cuidadoso Hoje em dia Então pode ir Eu hein Falou Véio estranho da porra Esse véio é suspeito Ó a carinha dele Mano Esse véio é estranho Hein mano Team Star né Mano Véio filho da puta Tava ouvindo meu zap Mano O véio tava ouvindo meu zap Mano Filha da puta Por que tem um símbolo de voador Ali fora Quais pokémon Vai colocar na party Sei lá Eu quero ver o que vai aparecer Aqui Bom dia Que classe você queria ter Nenhuma Pode ser Obrigado Fiquei de novo Sem querer Pera Battle o que? Estudo de batalha Mano Mano Esse véio é estranho Ai eu preciso mirijar Mano Vocês me dão uma licença Vocês me dão uma licença Vocês me dão uma licença Eita Zero Zero Smash Smash Vamos mirijar Nossa Zero Viuo 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 Com Viuo Viuo Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu quero mais aula Legenda por Sônia Ruberti 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 Não sei, velho. Não sei o que você tá falando. Cheguei agora, pô. Tá maluco? Curo. Não me diga que você atualmente... Moe, ó. Moe, ó. O cara nem desliga então, né? Ele foi embora, largou lá. A gente vê ele passa pelado depois. Depois ele volta com a toalha. Volta comendo um bolinho. Bom, parece que o professor tava pedindo um grande favor pra você. Mas, é óbvio que a academia sempre tá aqui pra te ajudar de qualquer forma que puder. Eu espero que você continue aproveitando a sua estadia na escola junto com o Miraidão. Tá com muita notificação no meu cu aqui, velho. Muita notificação no meu cu. Para de dar like no negócio. Eu posso ir embora da escola agora? Ué, o que que é esse monte de pokébola? É, hello? Com licença. Mano, pelo amor de Deus, muito papo. Muito papo. Ah, você ainda tá aqui, Scott? Foi chamado na sala do diretor? Como que você entrou em tanto problema? Ah, só estou zoando. Ah, vai se fuder então. Com todo respeito, lógico. O senhor Jack queria que eu te mostrasse o caminho do seu dormitório. Ah, seu quarto privado, Scott. Vamos lá. Eita, é agora! É agora! Caralho! Como funciona o cu? É igual ao Twitter? É, é igual. Nem vai precisar. É só fogo no rabo isso aí. Tcharam! A partir de hoje, esse é seu quarto, Scott. Atualmente, é novo para mim como é novo para você. Nunca estive aqui antes. Talvez você gostaria de dar uma checada na sua cama. Ai, caralho! Parece confortável e você deve estar bem cansado de tudo isso. Um descanso rápido na sua cama é tudo que você precisa para você e seu pokémon se recuperarem. Eu vejo você amanhã, quando você estiver descansado. Então, a gente pode batalhar ainda mais. Mas, toma cuidado. Vai atacante. Let's go! Tá, deixa eu ver. Deixa eu salvar mais uma vez. Mano, eu preciso aprender os comandos do switch logo, chefe. Eu nunca sei o que é o X, o que é o A, o que é o B. Ah, legal essa cadeira aqui com nada. Mano, tá claro, porque eu vou dormir. 0012? Pô, pelo amor de Deus, mano. Vai até o Tag Gandula. Todo mundo no ataque. Os dias passam muito rápido depois que você começa a sua vida na Academia Uva. Então, o último dia chega para a sua verdadeira aventura começar. Porra, vai começar agora? Caralho, mano. Dormi dias pra caralho, tá morto? Atenção, todos os estudantes. Hoje marca o dia do começo de uma importante novidade. Por favor, se dirijam à entrada da escola, onde eu vou explicar mais detalhes. Pô, nessa cena o boneco tava bonitinho. Ai, o que é foda que eu acabo de mudar. Tá na hora! Tá na hora já, hein? Finalmente. Eu estava esperando muito tempo por isso. Vambora. Mano, mas o que que vai começar? Eu não tô entendendo o que que vai começar. O que que vai começar? Meu Pokémon tá level 14 já e vai começar agora? Como assim? Como assim vai começar, mano? O que que vai começar? A mina só arrombou a porta. É verdade. A mina destruiu a porta do meu quarto. Excelente. Parece que todos estão aqui. Pô, não explica ninguém nessa forma. Então, é hora de eu explicar pra vocês o estudo independente. Como sempre, vai ser uma caça ao tesouro. Eu vou pedir pra cada um de vocês viajarem o mundo em busca do seu próprio tesouro. Mano. Vocês aprenderam muito dentro das paredes da nossa academia. Mas agora é hora de vocês virarem seus olhos pelo mundo maior e mais incrível. Não lembro a palavra que tava escrito. Explorem Pauldia. Finalmente! Vou explorar essa porra! Conheçam outras pessoas também. Pra onde vocês vão viajar? Quem vocês vão conhecer? O que vocês vão aprender? É claro, os parceiros pokémons que vão estar lá pra ajudar você. Essa jornada juntos. Aprender coisas novas. E compartilhar experiências e pensamentos com outras pessoas. Tudo pra encontrar o seu próprio tesouro. Eu vou estar esperando por todos vocês no... Estudantes Independentemente. Quando vocês retornarem como jovens treinadores. Que a caça ao tesouro comece. Pô, agora tem que dar pra tirar a roupa. Quer dizer, tirar o uniforme, no caso. Já me expulsaram da porra da escola. Eita porra! A menina tem um Minimoto. Que isso? A menina tem a Minimoto. Vamos, Cyclizer. A gente tá saindo fora. Ah, não. Ela não vai usar a Minimoto. Tomem cuidado todos. E lembrem-se. A grande cratera de... Paldeia é extremamente perigosa. A cratera de Paldeia... Eu ia ler a mesma coisa. Duas, hein? Entrar lá é uma violação das regras da escola. Traguei, né? Tô paradão. O que você tá esperando, Scott? Vambora! Sobe na moto, interesseira! Não, tô zoando. Vai embora. Olha o ônibus na moto. Como o ônibus na moto! Como a moto, ó! Como a moto! Ô, caralho! Olha o drift! Caralho, o pai tá enjoado, tá? Nem peguei a moto ainda e já tô nojento, ó. Tá louco, porra. A cratera é perigosa. Primeiro lugar que eu vou. Foda-se. Scott, Scott! A caça ao tesouro finalmente tá começando. Foda-se. Não tem essa resposta, né? Tá bom. O que você quer dizer com o tesouro? Pergunta justa. Já que é a sua primeira vez. Vamos lá. Vamos andando e conversando. A caça ao tesouro é uma grande parte da Academia Uva. O ponto é... A gente não precisa realmente procurar por um tesouro escondido. Meu Deus, olha aqui. A gente tá mais fazendo nossas próprias aventuras e ver quais experiências Pauldia vai oferecer pra gente. Você podia tentar derrotar alguns líderes de ginásio. Ou você poderia ajudar pessoas em necessidade. Você poderia procurar qual é o real tesouro da capital que você realmente queria. Tem várias coisas que a gente pode fazer por aqui na classe. É a sua chance de aprender. Mano, eu acho que o verdadeiro Pokémon é os amigos, né? Que a gente faz no caminho. Qualquer forma... De qualquer forma, tem tantas chances de batalhar que absolutamente é perfeito pra mim. Você e eu com certeza vamos batalhar e acabar encontrando um com o outro. Eu espero que você esteja pronto. Obrigado de novo, porra. Vamos brigar, porra. Ah, claro. Batalhar pode esperar. Eu quero te dizer um negócio. Você sabia que o mapa no seu celular deixa você mesmo marcar destinos? Você pode tentar configurar a rota dos ginásios da maneira mais fácil possível. Como isso pode estar sendo dito pela presidente do conselho estudantil, dando pros seus próprios amigos a vantagem... Pô, irmãozão, vai tomar no seu cu. Ela falou aqui, eu acabei de ler. Dando vantagens? Xux! Você faz soar como se a gente estivesse roubando. Xux! Tudo que eu fiz foi sugerir que ele checasse os ginásios. É... Tá na mão do Scott decidir o que ele vai fazer ou não. Xux! Xux! O Scott vai estar muito ocupado com as mãos dele procurando pokémon titãs comigo. Ihhh... Tô numa situação aqui, hein, mano? Tô numa situação aqui, hein, velho? Ele não tem tempo pra gastar com alguma coisa do tipo de subir o ranking de campeão. Xux! Cara, entre escolher esse cara bizarro e a gostosona, eu não vou no cara bizarro, né, cara? Pelo amor de Deus. Porra de procurar erva? Tá achando que eu sou o Chiba? Não tenho certeza que o Chiba vai na erva! Mano, eu tenho certeza que o Chiba vai jogar na erva, mano. Filha da puta! É sério? Não enche a cabeça dele com essas histórias bizarras. Ei, tudo que eu fiz foi convidar ele. Ainda tá pra ele a decisão de pra onde ele vai, certo? Mano, pior que agora eu tô em dúvida, hein, velho? Pior que gerou dúvida, porque, tipo, o ginásio é o padrão e os titãs é a novidade do jogo, né, velho? Ei, Scott, caça seu pé aqui. Beleza? Tá da hora aí, embora. É sobre a Operação Starfall. Lembra o que eu te disse antes? Mano, eu vou ter que decidir entre os três? O Team Star tá pra fazer cinco esquadrões individuais e cada um deles vai pra uma base. Mano. Eu preciso que você alcance cada uma das bases e derrote todos os squad bosses de lá. Os capangas do Team Star provavelmente vão tentar entrar no seu caminho, mas eu vou tentar ajudar de uma distância. Caralho, fudeu, mano! Se lembre do nome das Krius e assim você vai conseguir. Mano. Será que dá pra fazer tudo ao meu tempo? Tá, marca logo a porra dos Boss Roach. Muita coisa no meu... Hum, vários personagens... Nossa, esse aqui é de baixo! Ui, ui! Mano, vou te falar, os caras gastaram todo o dinheiro que eles tinham pra fazer os personagens, velho. Os caras pegaram, ó, mano, a gente não vai conseguir fazer um jogo decente. Então o que a gente vai fazer? Pega toda a renda e faz os personagens bonitão. Starfall Street. Hum, boa sorte com esses chefes. Hum, eu vou esperar você com algumas recompensas... Toda vez que você derrotar um... Pera um segundo. Quem era pra você... Mano, o velho falou, toma cuidado pras pessoas não te escutarem falando. Aí eu vou e escuto o bagulho no meio de duas pessoas, cara. Pera um segundo. Quem era pra você ser? E o Team Star? Esses caras realmente são um problema. Hum, mas eles não são um problema do Scott. É, realmente, aí você falou uma verdade. Isso é verdade! Porque ele tem coisas mais importantes pra fazer. Como procurar por... Ingredientes maravilhosos comigo. Ah, vai se puder, velho. Eu acho que essa decisão quem tem que ser tomada é... Eu acho que essa decisão tem que ser tomada pelo Scott ou não. Não o que você disse. Nemona ou Arvin? Caralho, a Cassiopeia manja muito, hein? Como ela sabe não? Eu estou... É... Vou estar procurando pelo que você pode resolver, Scott. Tchau. Caralho, a Cassiopeia é hacker, hein, mano? O que foi tudo isso? Scott, eu estou contente que você está fazendo muitos amigos aqui. Mas tente não ser arrastado pra nenhum tipo de problema ou situação perigosa. De qualquer forma, sem mais vibes estranhas. A gente tem uma grande aventura pra começar. Eu vou começar batalhando com todos os pokémons que eu encontro. Eu vou continuar tentando me tornar a mais forte. E eu aposto que essa experiência vai ser o tesouro. Bom, acho que eu vou começar indo pra um ginásio e treinando alguns pokémons. E aí eu vou te mandar uma foto de... Como os ginásios se parecem. Mas já? Ah, e eu sei que está correndo pelas bocas de todo mundo, mas é você que decidiu o que vai fazer, Scott. Vá onde você quiser e faça o que você realmente quiser fazer. Eu quero voltar pra escola e falar com a professora de batalha. Um tesouro? Pra mim, isso vai ser minha... É... Meu grande sonho será traquear todas as ervas místicas. Meu Deus, esse maconheiro, velho. Pelo amor de Deus, cara, esse maconheiro. Pai está de moto! Pai está de moto! Pelo amor de Deus, o pai está de moto? Bota a moto do pai pra jogo. Parece que ele quer começar a se mover. Nossa, vamos! 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 Ai, meu Deus! Pera! Ai, o pai está motorizado! Vambora, porra! Vambora! Pô, se transformou. Agora realmente parece com um Sarklaser estranho. Bom, desde que você tem o Meraidon, você pode ir muito mais longe, né? Ah, o quê? Tá, blá, blá, blá! Me deixa dar rolê com a minha motoca, porra! O portão oeste é caso eu queira batalhar em ginásio. Tá, e se eu quiser... Se eu quiser arrumar os titãs... Ah, ele foi pra cá. Tá, ele foi na direção dos balões. Eu vou na direção dos balões. Eu quero ver os titãs, foda-se. Eu quero ver os titãs! Vocês estão prontos? Caralho, o jogo começou. O jogo começou agora, mano. Meu Deus, o jogo começou agora! Você pode fazer todos? Eu posso fazer o que eu quiser. Isso é legal. Mano, eu não lembro como entra no meu mapa, velho. É Y? O botão do mapa? X? A? B? Y? Y? Tô na Big Goza aqui. Tá, eu posso... Mano, eu posso ir pra qualquer lado. Aqui tem um... Caralho! Meu Deus, é muita coisa! Caralho, é muita coisa! Pra onde eu vou? Meu Deus, tô nervoso. Tchau, tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri